Boa noite, boa noite iniciando mais uma live hoje. Meu nome é Gabriela Miranda, sou psicóloga e coach de carreira. Hoje nós vamos falar do medo. Como que o medo pode influenciar os seus objetivos na sua vida, na carreira, no trabalho, na vida como um todo. Todos nós sentimos medo em algum momento da vida, sentimos uma certa insegurança, aquela sensação que às vezes a gente não vai dar conta e que tem aquele medo que às vezes nos paralisa, nos impede de conquistar alguma coisa melhor ou sair de uma posição onde a gente está, conquistar novas coisas. E que tipo de medo é esse? Será que o medo é para ser superado? Ele é nosso inimigo? É nosso amigo? De que forma que o medo pode ser positivo? E como lidar com esse medo? Qual que é a diferença de medo e fobia? Nós vamos trazer algumas informações aqui hoje. Convido a todos para acompanhar essa live até no final. Hoje farei a live com a psicóloga Vanessa, que eu já vou chamá-la, para que a gente possa bater um papo bacana, falar desse medo que influencia em tantas situações, né? Medo de tirar a carteira, medo de dirigir, medo de falar em público, medo de fazer uma reunião, de fazer uma entrevista de emprego, medo de mudar, medo de iniciar um relacionamento, de terminar um relacionamento. Então são vários tipos de medo. Eu tenho certeza que vocês têm uma lista enorme de medos para poder falar, eu também tenho. E eu convido vocês a acompanhar e participar e comentar, colocar joinha. Oi, Cleiton, seja bem-vindo. Franciele, minha amiga, Vanessa já está aí. E Ana, tudo bem, Ana? Oi, gente, aperta coraçãozinho. Aperta nesse aviãozinho para convidar mais pessoas para assistir essa live, que vai ser top. Coloca coraçãozinho aí que eu quero ver, deixa eu ver, aperta coraçãozinho que a live vai ficar boa e o Instagram vai convidar mais pessoas para assistir. Eu já vou te chamar, Vanessa. Eu só quero ver esses coraçãozinhos subindo, deixa eu só colocar o título aqui, boa noite. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Estou colocando o título aqui, como lidar com o medo. Vou colocar assim, para ficar mais fácil com os medos, né, na verdade, né? São vários tipos de medos. Então, como lidar com os diversos tipos de medos na vida? Os medos, vou colocar assim. Ah, deixa desse jeito. Fixei. Já vou te convidar, Vanessa. Já estou te convidando. Gente, isso eu gosto de ver coraçãozinho, isso aí. Fala para mim onde que vocês estão assistindo essa live, de onde vocês estão. Bem-vindos, Vanessa. Olá, tudo bem, pessoal? Muito obrigada por estar aqui hoje, batendo esse papo super gostoso com essa galera aí que está aí com medo. Vamos ver o que a gente pode ajudar, né, Gabi? Verdade. Estou dando boa noite aqui para o pessoal. Estou falando aqui de Minas Gerais, estou no interior de Minas, estou falando de governador Baladares, onde eu moro atualmente. Conta para o pessoal de onde você está falando atualmente, Vanessa. Ah, legal. Eu sou do Rio Grande do Sul, né? Nasci governador Baladares, olha só. Minero ai, né? Hoje eu moro aqui no Rio Grande do Sul, moro em Canoas, trabalho na Secretaria de Transportes aqui de Canoas, sou psicóloga do trânsito. Trabalho com essa questão de fobia, medos, né? Acho que hoje... Opa! Hoje vai ser um papo muito gostoso, muito legal. A gente vai trazer algumas estratégias aqui para o pessoal que está entrando, lidar com medo, não é mesmo? É isso, Gabi? É isso mesmo. O medo em diversas formas, né? Eu estava falando aqui no início, na abertura, que nós todos passamos por diversas situações na vida, onde a gente se depara com o medo. E muitas vezes esse medo, ele nos limita ou nos atrapalha em algum ponto. A gente perde oportunidades por ter medo ou por não saber lidar com esse medo. Porque nós vamos falar sobre isso, o quanto que o medo, até que ponto que ele é positivo, até que ponto que ele começa a atrapalhar e o que a gente pode fazer de prática para melhorar isso e amenizar esse medo e não atrapalhar que a gente possa fazer as coisas e conquistar nossos objetivos, não é? Com certeza. Com certeza. O medo, até assim, o medo ele é algo natural, é algo normal, é necessário na vida da gente. Só que o medo em demasia, ele nos trava. Assim, tua vida não anda, tua vida para em função desse medo. E é importante que as pessoas consigam lidar com ele, aprendam a lidar com ele e a gente está aqui para ajudar, não é mesmo? Pessoal aí que me acompanha, que entrou aqui na live, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal que aí está entrando agora também, sejam todos muito bem-vindos. Olha só, Lisandra, Paula. Muito, um monte de gente, bacana. Onde, cumprimentando o pessoal que você conhece aí, fica à vontade. Gente, sempre que vocês tiverem alguma pergunta ou estiver gostando, coloca um joinha, aperta o coraçãozinho que é legal. O Instagram saber que a live está boa, isso é importante para a gente. Já que a gente está falando de medo, vamos começar a trazer a informação, a diferença de medo e de fobia. E o que é o medo? Vamos trazer esse conceito para o pessoal, que é muito comum as pessoas colocar como sinônimo. Bora lá, né, pessoal. Medo é um sentimento nato nosso, né? A princípio nascemos com quatro. Medo, tristeza, alegria e raiva. São os quatro sentimentos primitivos nossos, né? O medo, ele é um sentimento que é de preservação. Ele é que faz a gente ou lutar ou fugir. Esse é o medo, né? O medo, ele é pontual. O medo, ele ocorre no momento exato do fato. Isso quer dizer, vamos trazer aqui para uma situação. Trazer fora um pouquinho do trânsito, porque normalmente eu trago na área do trânsito. Mas vamos trazer assim, ó. Você tem que falar em público. Você tem que apresentar um trabalho lá na frente. E aí bate aquele medo que te trava. Você não consegue falar, você esquece as coisas, né? Esse tipo de situação é realmente o medo. O medo de ser criticado, o medo de errar, né? Então, você está experimentando o medo real naquele momento, né? As pessoas confundem, muitas vezes, o medo com a ansiedade. A ansiedade é a antecipação do medo, né? Medo de que aconteça tal fato, né? Aconteceu o fato no passado e você tem medo que aquilo se repita. Então, isso é a ansiedade. Ou é uma produção da tua mente que nem existiu ainda e você tem medo que ocorra. E isso é a ansiedade. Então, é importante separar a ansiedade, o medo e fobia. Então, a ansiedade é algo que você ainda não vivenciou ou já vivenciou e não quer que vivencie novamente. O medo é o que está acontecendo agora. Exatamente agora. A fobia é algo mais pesado que o medo. Isso quer dizer, você passou por uma situação traumática, né? Às vezes, nem você sabe por que você tem essa fobia, né? Mas vamos pegar uma situação traumática. Como você não quer que aquilo retorne ou aconteça novamente, você começa a produzir na tua mente aquele diálogo interno que te bloqueia. E aí, na fobia, nós temos reações físicas limitadoras. Isso quer dizer, você aí vai ter taquicardia, você aí pode desmaiar, você aí pode baixar a pressão, você pode ter sua trêmula, sua frio, sabe? Aquela situação assim que você, por exemplo, quem vai falar em público, paro, tranca a garganta, você não consegue falar. Imagina, coitadinha das pessoas que querem. Eu estou falando por mim porque eu fui muito tímida, Gabi. Eu fui muito tímida. Até eu entrar na faculdade, sabe? E aí, eu disse, gente, eu preciso mudar isso porque senão eu vou ter muito prejuízo na minha carreira profissional. E eu fiz uma mudança. E essas mudanças, elas vêm, é um passo de cada vez. São estratégias que você tem que ter. Tem muita gente que fala aqui, ó, tremedeira antes da prova prática seria fobia. Cegarcia está perguntando. Olha, não é uma fobia porque a fobia, ela te impossibilita de você ir lá fazer a prova. Isso quer dizer, você... Nem vai, né? A pessoa se esquiva, entendeu, Gabi? Ela não vai, ela evita. Ela evita aquilo, ela foge. Ela foge daquilo, tá? O que acontece, essa tremedeira antes da prova, é o sistema nervoso central. Seu alerta, né? Exatamente. O teu organismo está produzindo muito hormônios do estresse, que é o cortisol, a vitamina. E aí você tem a tremedeira, tá? Cardia, dor de barriga, sudorese, enfim, dor de cabeça. Mas não é fobia, tá? Mas então... E esse... Se eu aproveitar o gancho, é provavelmente que ele está perguntando a prova prática de direção, provavelmente, né? Ele está falando pra quem vai tirar a carteira. Quem chegou aí e está acompanhando. Nós vamos dar algumas dicas, Vanessa também vai trazer algumas dicas, práticas que podem ajudar vocês a amenizar esse medo. Que esse aí é o medo normal. Que é o medo específico, que é o medo de uma situação onde você não controla, você vai ser avaliado. E esse medo, todos nós temos em alguma situação na nossa vida. Na hora de fazer uma prova na escola, de fazer o particular, como você falou, de falar em público, de fazer entrevista, de conversar com o chefe, aquela situação no colega, um ambiente de trabalho onde você vai ser exposto, onde você tem que lidar com uma situação onde você não está acostumado, né? Uma situação onde você gera muita expectativa e você não está acostumado. Então, é natural que surge esse medo como uma reação de algo que você não está totalmente preparado ainda. E seu corpo está correspondendo naturalmente, te avisando. É como se fosse um pisca-alerta ali, né? É uma alerta do corpo falando, opa, sinal de perigo, você não tem domínio da situação. Isso aqui é um perigo. Fique atento. Então, acontecem essas reações. E entender isso, entender essas reações do corpo, esse alerta, esse alarme que dispara no corpo e saber diferenciar por que que isso está acontecendo, se ele está compatível, se não. E por que que acontece faz toda a diferença na hora que ele vai se preparar para chegar no dia e ele está mais tranquilo. E a primeira coisa é não negar. Já fica a primeira dica. É não negar os sintomas, não é verdade, Vanessa? Se você está sentindo, você está sentindo. Não adianta falar. Não adianta falar que não existe, né? Você sabe, Gabi, que assim, olha, as pessoas não querem sentir. Sabe? A gente só quer sentir o que é bom. Claro, é óbvio. A gente só quer sentir o que é bom. A gente só quer sentir alegria. Ninguém quer sentir tristeza. Ninguém quer sentir raiva. Ninguém quer sentir dor. Ninguém quer sentir medo. Mas, gente, a gente tem que aprender a lidar com esse sentimento. E isso se chama inteligência emocional. Hoje, inteligência emocional é um papo que está correndo aí na praça, né? E todo mundo quer ser inteligente emocionalmente. Então, o primeiro passo para você criar essa inteligência emocional é você se dar conta do que você sente. Sabe? As pessoas não querem se dar conta do que sentem. Ah, eu agora, nesse momento, estou angustiada. Estou ansioso. Eu estou isso. Eu estou aquilo. Estou triste. Eu estou com medo. Por que que você está assim? Entende? Por quê? Identifica o motivo pelo qual. Às vezes a pessoa não sabe nem por quê. Então, tá. Vamos atrás dos motivos. Bom, eu estou com medo por causa disso. Eu vou trazer a minha situação e como eu lidei com ela, tá? Eu fui muito tímida. Eu pouco falava. Ninguém acredita nisso, né, Gabi? Imagina. Vanessa Carmo, psicóloga, youtuber, né? Palestrante para mais de 400 pessoas. Tímida. Muito tímida. E o que que aconteceu? Quando eu entrei na faculdade, eu vi que, poxa, eu tinha que apresentar os trabalhos e eu estava perdendo nota, eu estava, eu disse, meu Deus, eu não vou ter sucesso financeiro, eu não vou ter sucesso profissional, porque essa timidez não me deixa falar. Então, eu identifiquei o meu problema, eu vi o porquê, porque eu tinha medo de ser criticada. Por quê? Porque eu já, quando eu era mais nova, quando eu falava umas besteiras, o pessoal em casa dava risada. Então, eu ficava com vergonha. E tudo começou ali. Entende? Aí, eu fui me esquivando, eu fui saindo de cena, não queria mais que as pessoas rissem de mim. E, lá pelas tantas, eu comecei a ver que eu mesmo me travei. Eu mesmo me fechei. E eu, eu mesmo tinha que me abrir. Eu mesmo tinha que sair da minha concha. Entendeu? E aí, eu fui perceber que não eram as pessoas que me criticavam. E sim, eu mesmo me criticava. É isso. Quando você começa a perceber o porquê que você tem medo. Ó, tem gente que tem medo de dirigir. Mas por quê? Ah, porque eu tenho medo de bater com o carro. Tá? Ok. Mas, ao mesmo tempo, você tem que se perguntar. E se eu estiver preparado? E se eu dominar a máquina? Será que esse medo não tende a reduzir? Ah, mas eu sofri um acidente. Então, você tem a ansiedade de não ocorrer novamente. Então, a gente tem que saber lidar com isso. Entendeu? Ah, eu tenho medo de um monte de coisa. As pessoas dizem, ah, eu tenho medo de barata. Eu tenho medo de, sabe? Eu tenho medo de sair na rua. Eu tenho medo de uma dor. Então, tudo isso é um trabalho que a gente pode fazer. Então, assim, identifica o teu medo. O porquê que tu tem ele. E agora, pra gerir essa emoção, a gente tem algumas estratégias, Gabi. Né? Dentro da cognitivo comportamental, que eu gosto, eu gosto de trabalhar com algumas ferramentas da cognitivo comportamental, que é uma linha da psicologia. Pessoal que não sabe, né? Tu sabe, né, Gabi? Mas o pessoal que tá aqui... É, eu entendi. Então, eu tenho que explicar algo aqui. Então, assim, tem uma técnica que se chama dessensibilização sistemática. Que é você se colocar num evento estressor aos poucos. Aos poucos. Aos poucos. Então, assim, a primeira dica que eu vou dar aqui pro pessoal é você imaginar. Começa com a imaginação. Porque a imaginação é colocar a imagem, ação na imagem. Né? Tenta imaginar você num evento estressor. Naquela situação que a pessoa tem que enfrentar. Vamos colocar assim, né? Exatamente. Mas a gente vai fazer de uma forma um pouquinho diferente. Você não vai só imaginar. Você, antes de se colocar no evento estressor, você vai fechar os teus olhos e você vai respirar profundamente. Você vai acalmar o teu coração. Sabe? Você vai respirar. Ó, puxa o ar contando até quatro. Fecha os teus olhos. Segura o ar contando até quatro. Depois solta o ar contando até quatro. Tenta perceber o teu corpo. Procure, assim, ó. Sentir. Olha, o que que não tá legal. Tem muita gente que diz assim, Vanessa, eu senti meu coração na garganta. Né? Então, você vai baixar a, sabe, essa adrenalina toda do teu corpo. Você vai relaxar. E quando você estiver relaxado, você vai te imaginar naquela situação estressante. Tipo, ah, eu estou dirigindo. Tenta te imaginar ali atrás do volante. Tenta te imaginar falando em público. Tenta te imaginar lá naquela entrevista de emprego. Né? A Gabi que trabalha com isso sabe mais do que eu, né, Gabi? Tenta te imaginar no teu evento estressor. Mas de uma forma positiva. Isso quer dizer, você tendo sucesso naquele momento. E não no ponto negativo. Que o medo é isso. O medo é você se apegar no negativo. Em tudo de ruim que pode acontecer naquele momento. E não naquilo tudo de bom que pode acontecer no momento. Então, essa é uma estratégia muito legal. Que eu gosto da cognitivo comportamental. Né? Claro que tem mais técnicas envolvidas aí. Mas essa aí é uma delas que eu gosto muito. E ela, e vou só, você explicou excelente. E eu vou só complementar falando por que que isso funciona. Aí eu vou vir com um pouquinho só por que que isso funciona. Explicar de uma forma simples para as pessoas entenderem qual que é a reação do cérebro. O cérebro, ele tem, é de lá que vem as emoções. Gente, a gente fica achando que é do coração. Mas não é, é do cérebro. É do cérebro que vem as emoções, tá? O coração, ele reage. Mas vem de lá. Então, o cérebro, ele comanda, ele espalha para o nosso corpo, né? Vários hormônios. Dentre eles, a adrenalina que nós falamos, que muita gente conhece. Adrenalina que é necessária para a gente agir. Faz o nosso coração bater. Estou só repetindo para quem entrou agora. Que faz a gente ter mais força. Por que que a gente fica pálido? Porque o sangue, ele concentra no... O coração bate mais rápido para espalhar o sangue para o músculo. E os músculos se contraem para dar mais força. Porque se precisar de fugir, a gente já vai estar preparado. Se precisar de reagir, de lutar, o corpo já vai estar preparado. Então, tudo é uma explicação, gente. A pupila dilata para a gente enxergar melhor o perigo. O nosso corpo, a gente modifica tudo com uma reação natural do organismo. Então, vocês entendendo que só nós estamos vivos hoje, porque o ser humano, ele aprendeu a lidar com o medo de uma forma de prevenção. Proteger do perigo. Então, a gente não tem que achar que o medo, ele é ruim. Ele é nosso aliado, porque ele vai te deixar mais preparado. E se você está numa situação... Agora, trazendo para o fato. Se você está numa situação onde você vai tirar carteira, onde você vai falar em público, onde você vai falar numa live, onde você vai fazer uma prova, e está acontecendo esse tanto de reação, lembre-se que é um sinal. Se está acontecendo antes, já pode ser um sinal. Um sinal, por exemplo, você, às vezes, não está familiarizado o suficiente. Talvez, você não se preparou o suficiente. Talvez, você não está confiante o suficiente. Talvez, eu estou falando talvez, porque tem várias possibilidades. Você não tem certeza de que você quer aquilo, que você está indo, por que você vai fazer lá. se você está pronto, e que você não conhece. Então, o medo, ele é do desconhecido. Por isso que a Vanessa falou, é extremamente importante, porque o cérebro aí que vem, qual que tem a ver com o negócio todo? Por que que funciona? Porque isso não é mágica? Isso é explicado cientificamente, né? Nós estamos falando de base científica. O cérebro, ele vai acostumar, ele vai assimilar aquela situação, e ele já vai estar preparando o seu corpo para reagir de uma forma positiva àquele evento. Ou seja, traduzindo, já não vai ser tanta novidade. Então, ele já vai conhecer aquele ambiente, porque você já imaginou, logo, ele já sabe como reagir, e quando você estiver de verdade naquela reação, ele já está reagindo do jeito que você já o preparou. Você preparou o seu cérebro para assimilar aquela informação que não é um perigo mais. Ele já familiarizou, já conhece o que vai acontecer, e seu corpo vai reagir de forma legal. Mas isso, gente, só vai funcionar se vocês fizerem essas perguntinhas para vocês. Por que que eu quero isso? Eu estou preparado? Eu já fiz a minha parte? Eu estou confiante? Eu já fiz tudo o que eu posso? Eu já estudei o necessário? É a mesma coisa alguém ir para uma prova, querer passar no concurso, no vestibular, pedir, pelo amor de Deus, rezar para Deus, e não ter estudado. Verdade! Que a pessoa quer ter 100% de sucesso e nem se preparou para a coisa, né, Gabi? Aí não tem jeito, né? Aí o corpo pode estar lindo, maravilhoso, mas aí milagre não vai acontecer. Se você vai tirar a carteira, você fez tudo, estudou a prova direitinho, mas você não treinou o suficiente, se você está errando muito, aí eu já marquei minha prova, eu tenho que ir, eu tenho que tirar, meu colega, eu estou competindo com ele, já tirou antes de mim. Você não tem que competir com ninguém, já fica outra dica. Vanessa vai poder falar disso, você não tem que competir com ninguém. Cada pessoa tem o seu ritmo de aprendizado e preparação. Respeite o seu tempo. Respeite o seu tempo. Respeite o seu tempo e se compare com você mesmo. Cada dia você tem que estar melhor, cada dia você vai estudar mais, cada dia você vai se preparar, e é isso, gente, que traz a confiança e a segurança necessária para você estar naquele ambiente, para você ir. Se você estudou e você preparou o seu emocional, que são as duas coisas que nós estamos falando, grande chance de ter sucesso. Sucesso? Só não vai ter grande chance de ter sucesso, porque tem vários fatores. Não é verdade? Com certeza, Gabi, você falou uma coisa bem legal, que é a questão, assim, de você se preparar, e também você pode trazer num manual. Isso quer dizer, anote, anote as coisas, sabe? Tem várias situações que nos causam medo que você quer gravar na tua mente, deixa só na tua mente e não vai rolar, porque na hora que você está estressado. Apresentar um trabalho é um deles. Então, anote, faça pontuações, Ah, eu quero dirigir. Eu tenho medo de dirigir. Então, o primeiro passo, o primeiro passo para você lidar com o medo de dirigir é ter uma consciência de que você tem prática. Se você não tem prática, imagina, olha só, dirigir requer atenção, dirigir requer conhecimento, não só do veículo, mas das regras de trânsito. Então, você domina isso? Se você não domina, eu vou dizer, é super normal esse medo, é natural esse medo, não é nada fora da caixa. Ninguém nasceu sabendo dirigir, né? Nem fazer nada. Ninguém nasceu sabendo fazer nada. Tem gente que tem medo de aprender a dirigir. É. Porque, ah, eu tenho medo de errar. Ah, mas se você procurar o lugar certo para você aprender a dirigir, você não se preocupe porque errar é natural. Isso quer dizer, eu não sei dirigir, tenho medo de dirigir, não tenho carteira de habilitação. Como é que você quer pegar o seu carro particular, o carro do pai, o carro do marido, o carro da tia, o carro do avô, o carro de Deus e o mundo, se você nem domina a máquina? Então, para começar, já vamos começar certo. Você tem que se inscrever numa autoescola porque a autoescola ela já traduz Ela já traduz a técnica que eu falo da cognitivo-comportamental, que é a dessensibilização sistemática. Você vai se inserir no trânsito de uma forma suave. Você começa lá fazendo a tua avaliação, você começa, né, médico, avaliação psicológica, depois você vai para um curso teórico, você já está ouvindo o trânsito, você já está falando sobre trânsito, então você já está se inserindo nesse meio. Aí, daqui a pouco, você vai para as suas aulas práticas. Não se preocupe, porque se você vai para uma aula prática, ó, você vai para a aula, quer dizer que você não sabe, você vai aprender. E tem um profissional ali do teu lado. Agora, ah, mas se o professor lá gritou com você, vai na autoescola e troca, manda lá, fala com o diretor de ensino, olha, fulano gritou comigo, eu quero uma pessoa calma, babá, babá, babá. Aí você vai conseguir lá o teu professor tranquilo que lida com pessoas com medo. Então, você vai tirando essa ansiedade, tirando esse teatro mental que a gente cria do medo. Certo? Ok? A gente coloca o medo desse tamanho, né? A gente coloca o medo para o medo muito grande e muito distante, como se fosse algo muito distante da gente alcançar. Isso serve para todos os medos. Eu vou responder uma pergunta que está aqui e ir completando o que você falou. Alguém perguntou aqui... Peraí. Oi, gente, boa noite, viu? Não estou cumprimentando vocês. Malbec está aqui nos acompanhando. Excelente instrutor, Rafael Malbec. A gente segue ele. Se vocês não seguem, quem quer aprender a dirigir, segue o Rafael Malbec. É, segue ele aí. Depois vocês vão seguir. Obviamente, quem não me segue vai seguir o meu perfil, vai seguir o da Vanessa, né? Mas estou aproveitando para falar do Malbec que está aqui nos assistindo. Opa, peraí que eu perdi a pergunta. Ai, cadê? Alguém falou... O que dirigir? Que o meu sonho vou vencer esse medo. Muito bem. Isso mesmo. O primeiro passo é acreditar. A Algarcia, ou a Algarcia, falou assim... O que podemos fazer quando o fato de ter carros próximos transitando e quando se aproxima na traseira eu fico muito nervosa. Ai, mulher. Olha, tem uma vez o que eu vou falar aqui agora. O que o Vanessa acabou de falar. Gente, mais uma vez, serve para tudo. Nós não nascemos aprendendo a fazer nada. Nós não sabemos fazer nada. A gente aprendeu com o tempo. Imagina todos nós que hoje nós caminhamos graças a Deus porque um dia a gente rastejou, a gente sentou, a gente engatinhou. Quantas vezes que a gente caiu no chão? Quantas vezes que um bebê cai no chão e levanta de novo? Cai no chão e levanta. O cérebro é tão fantástico, é tão fantástico... Ei, Mabé! É tão fantástico que os bebês eles não têm um sensor ainda de medo tão grande e de certos... Não vou colocar uma linguagem mais simples, né? Certas coisas que nós adultos temos o bebê ainda não tem porque é tão necessário ele se arriscar e aprender tanto é que um bebê ele vai e coloca um dedo no fogo, um dedo na tomada porque ele não conhece ainda. Ele está numa frase de aprendizado mas é necessário ele tentar, 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 tentar várias vezes até aprender. Nós adultos é que aprendemos que quando a gente tenta mudar certo a gente fica com vergonha e desiste porque nós temos depois que a gente cresce que a gente vai ser avaliado pelo outro uma parte no nosso corpo no cérebro que a gente tem a ver com a forma que a gente está sendo visto sendo julgado pelo outro sendo avaliado o que o outro vai pensar de mim é a forma que aí o outro chegou aqui, ó professor Bernardo excelente instrutor de legislação gente, segue ele ele aqui de governador Valadares cheio de gente boa aqui hoje e aí o que que isso interfere na nossa vida? Interfere que a gente começa a se autocriticar exigir muito da gente e a gente começa deixar de se expor a determinadas situações com medo do que o outro vai pensar principalmente se a gente tentou uma vez e não conseguiu e tudo na vida a gente tem que errar para aprender e quando a gente cresce a gente vai crescendo e ouvindo igual a Vanessa escutou lá na escola que eu também escutei já tive muito bullying já fizeram muito bullying comigo e que a gente aprendeu que a gente era pequeno que errar era feio que não podia errar né? que não podia dar má nota não podia fazer uma pergunta que é boba que a gente era criticado então a gente vai crescendo com uma certa vergonha nem que a gente não quer se expor então pronto é só estou ilustrando para vocês entenderem que é natural que a gente chegue na adolescência ou na fase adulta e que a gente não queira se arriscar tanto em determinadas coisas só que só que só que aí ao mesmo tempo Gabi olha só a pessoa olha eu quero que todo mundo pense junto aqui e pode colocar pode escrever se vocês concordam se vocês não concordam o que eu vou falar aqui eu coloquei um primeiro parâmetro justificando que a gente tem medo de ser avaliado que a gente não quer ser criticado a gente não quer errar a gente se cobra a gente quer ser aceito então tem várias questões ok esse é um lado bom esse é o ponto qual é o outro? eu vejo assim e aí vocês colocam aqui se vocês topam ou não quando a gente se trava no sentido assim ah, eu não vou me arriscar ai vá que eu erre vá que eu não dê certo vá que as coisas aí ah, alguém me xingue vá que isso e aquilo gente olha bem quando você faz isso com você você para no tempo sabe por quê? porque a premissa humana tá o desenvolvimento humano é que a gente possa experimentar o novo é claro que ninguém quer errar todos nós queremos olha eu quero que essa live seja super dessa mas pode acontecer da internet é que dar um pau e travar tudo como já aconteceu aí eu não vou mais fazer live por quê? porque travou a internet não ficou legal vocês estão entendendo que às vezes é necessário a gente dar um passo para frente arriscar um pouquinho para fazer uma coisa diferente para experimentar o novo para aprender coisas novas e é por isso que a gente está num processo evolutivo de desenvolvimento né nós esse mundo pessoal não tem outra coisa se você está pensando que existe outra coisa não existe é para aprender nós vamos passar todo o processo da vida da gente em aprendizado você eu tive um caso de uma paciente que hoje é falecida que eu sou psicóloga clínica também então só para trazer um fato aqui para vocês eu acho bem interessante ela estava com câncer 27 anos e eu estava eu estava no hospital com ela e ela estava em fase terminal e ela teve um problema de que ela não tinha um bom relacionamento com o pai dela e aí papo vai papo vem a gente terapia aquela coisa toda e ela se deu conta de que ela precisava melhorar o relacionamento com o pai dela não poderia morrer brigada com o pai olha só que viagem isso foi uma coisa muito forte mas ao mesmo tempo foi um aprendizado também para mim e aí em terapia ela já assim ela estava muito necessitada mesmo de botar isso para fora chamamos o pai dela e ela fez o link fez a relação deles melhorar ali quando ela já estava lidando fazia alguns dias que ela já estava bem com o pai dela nós voltamos à terapia e eu disse para ela o que você aprendeu com isso e eu achei muito legal que ela disse assim engraçado até no leito de morte a gente está em aprendizado essa fala dela gravou na minha mente gente isso aí faz olha foi em 2004 isso então só para vocês terem uma ideia quantos anos isso tem aí e isso me serve como aprendizado também e eu espero que faça sentido para vocês também a gente nasce aprendendo quando a gente sai do útero da mãe para começar lá dentro já na hora da fecundação você tem que aprender a sobreviver você briga com o bilhão para os matosóis para você poder fecundar o óvulo depois você tem que aprender a viver naquele ambiente apertado sobreviver ali depois você nasce cara você tem que aprender a respirar velho e assim você vai de repente desenvolve um monte de coisa que o mundo é muito maior do que aquele ambiente onde você estava que era quentinho e aí já começa o sair da zona de conforto já começa a ir a palavra já começa a ir imagina no quentinho ambiente seguro gostosinho que você está recebendo alimento ali todo dia de repente você vem para o mundo e a vida é isso o que a Vanessa está falando a gente aprende todos os dias se a gente não aprender a gente não evolui se a gente não errar a gente não aprende e errando quem tenta e grava uma frase que eu escutei uma vez também que eu não esqueci só erra quem faz só erra quem faz ou seja quem fica te criticando na hora que você vai fazer uma prova que você vai tirar a carteira ou na hora que você está treinando para você melhorar algo e tem gente que só fica falando bobagem pode ter certeza que essa pessoa não está fazendo nada para melhorar aquilo que ele precisa de melhorar porque quem erra é porque está fazendo o que está querendo acertar imagina se tudo que existe hoje de tecnologia as grandes invenções que existem hoje imagina se as pessoas tivessem desistido olha só com tantas tentativas erradas imagina o que seria de novo se as pessoas tivessem desistido a Wana está dizendo aqui boa noite fale um pouco do medo da morte exacerbada agora na quarentena gente olha só vou falar uma coisa para você quarentena está pesando para todo mundo tá para todo mundo e eu vou dizer para você medo da morte você já parou para pensar que tem muitas doenças que estão matando muito mais do que covid-19 vou trazer algumas câncer é uma delas vamos botar trânsito acidente de trânsito acontece eu sei que tem muita gente que tem medo de dirigir mas eu vou dizer para quem tem medo de dirigir está aqui dentro não são vocês que cometem acidentes porque a pessoa que tem medo e leva o seu medo como diz a Marcia Pontes que eu amo ela de paixão a Marcia Pontes diz o seguinte eu levo meu medo e boto ele no cinto eu cuido dele porque ele precisa estar comigo dentro do carro porque aí eu não me arrisco sabe pessoas que não tem medo elas arriscam as suas vidas nem você falou Gabi é aquela criança que bota o dedo na tomada que não vê o risco ela não tem medo agora você sabe que botar o dedo na tomada ali pode levar um choque pode levar a morte você sabe conhece isso então o que acontece bom eu não posso enfiar o dedo ali entendeu então assim a questão do que nós todos estamos vivendo nesse momento e está causando muito medo é que as pessoas estão o dia inteiro vendo a mídia a mídia vende o negativo pessoal a mídia olha só tem 300 mil pessoas que estão se recuperando mas morreram duas aí eles se apegam a essas duas eles não se apegam as 300 mil que estão se recuperando então o que eu digo para as pessoas que estão me procurando dizendo Vanessa estou desesperada eu digo primeiro para de ver televisão tá vai fazer algo que vai agregar valor na sua vida isso quer dizer você tem que se cuidar você tem que usar máscara você tem que usar álcool gel você tem que fazer a tua sepsia ok se você está fazendo isso ótimo tá se você não está saindo e se arriscando fazer essa parte né beleza agora você está em casa tem muita gente que está ansiosa está estressado né Gabi porque está em casa quem sabe não é o momento para você pegar esse tempo que você está tendo livre e de repente fazer algo que você quer fazer planejar alguma coisa no teu futuro sabe criar algumas metas para você tem gente que está engordando dentro de casa porque diz ai eu não consigo fazer gente olha quanta coisa tem aí na internet entra no youtube tem gente malhando em casa tem gente fazendo um monte de coisas então parem de ficar sentado o dia inteiro na frente da televisão vendo mensagens negativas essa é a melhor coisa que eu tenho para fazer falar para você vá fazer um curso online está cheio de curso online aí está cheio de coisas bacanas que você pode agregar valor na sua vida né melhora o seu relacionamento dentro de casa dialogue mais sabe brinque tem gente que não brinca Gabi as pessoas não estão brincando mais faça coisas que você no teu dia a dia você não teria tempo para fazer então você vai agregar colocar as coisas com mais leveza né então assim e uma coisa que eu queria trazer que é a diferença muita gente acha que quem voltando um pouquinho falando da questão do medo que que o medo é a ausência de coragem na verdade não o medo é que as pessoas que tem coragem elas tem medo mas elas se preocupam e agem e procuram e enfrentam o medo mas elas se preparam para enfrentar o medo é tudo que nós estamos falando e todos os tipos de medo que de alguma forma é mexe com a gente é importante vocês avaliarem vocês pensarem como a Vanessa falou e voltando aqui no ponto só para não deixar é é vocês esquecerem conhece comece a se observar conhece e comece a entender o seu medo o que que ele causa em você o que que ele mexe com você o que que ele te impede é lidar você lidar com ele sem se tornar refém você fazer o que precisa de ser feito mesmo você não gostando tanto mesmo não seja algo tão agradável mas você precisa de fazer determinadas coisas que às vezes você não gosta que te dá medo mas se prepare para isso fala vou fazer é bom que passa logo como tomar uma injeção por exemplo fazer um exame fazer um tratamento de dente que tem muita gente que não gosta é necessário é agora o que que adianta eu vou dar um exemplo desse eu tenho amigas que estão pagando caríssimo tratamento de dente porque ficou mais de 10 anos sem ir no dentista porque não gostava e estava com medo de achar resultado da história agora ela está tendo que fazer um tratamento caro doloroso e muito pior que se ela tivesse ido antes então o que que adianta você fugir das situações que são necessárias importantes para a sua vida então não é fugir que vai resolver o problema às vezes pode piorar essa é uma dica que eu dou para vocês segundo ver o lado positivo do medo eu quero dar algumas dicas trazer algumas coisas para fazer vocês pensar ver o lado positivo que é a atenção é a concentração que ele faz você você ficar mais preparado tá eu estou olhando aqui para o lado porque eu fiz algumas anotações viu gente para eu não esquecer os pontos importantes o medo ele vai te fazer você preparar mais ele vai te sinalizar em que você precisa melhorar e para você acertar e fazer direito você vai querer ter um planejamento e se preparar para isso e até para você compreender os seus limites é super importante e buscar o autoconhecimento é fundamental o autoconhecimento é importante para a vida para você entender o que você sente como os sentimentos mexem por você de que forma que você pode usar os seus sentimentos a seu favor e ele não te impedir que você faça aquilo que é importante na sua vida como mudar de trabalho que às vezes você está super insatisfeito como tirar uma carteira e ter seu carro que às vezes é seu sonho mas se isso está te atrapalhando busque ajuda nós estamos aqui para trazer esse momento de reflexão vocês podem seguir a Vanessa que é super importante ela dá altas dicas para quem vai tirar carteira eu dou várias dicas no meu perfil eu trabalho preparando profissionais para prova teste exame concurso situações onde vocês vão ser avaliados entrevista de emprego quem está pensando em mudar de carreira mas às vezes está com medo está precisando de ir para outro trabalho que é aquele ali ambiente que já está já está adoecedor já não está rendendo mais mas por medo de não conseguir um outro trabalho a pessoa não muda e acaba sofrendo adoecendo então comece a observar o que que está valendo a pena esse tipo de mudança que você quer fazer e por que que é importante isso que você quer conquistar qualquer objetivo que você está almejando na sua vida pense por que que isso é importante para você o que que você quer conquistar com isso o que que vai te trazer de benefício porque você sabendo disso é o que vai te dar entusiasmo motivação para você enfrentar algumas dificuldades alguns desafios e quando tiver ficando difícil até vou dar um exemplo rápido na hora que a pessoa estiver tirando carteira né tirando habilitação vamos supor está ligando a moto está ligando o carro ai morreu ligou mais uma vez morreu foi passar a marcha passou errado aí a pessoa vai desanimar porque o carro morreu várias vezes como a Vanessa falou muito bem autoescola é lugar para você aprender é tão importante errar naquele momento para você saber resolver quando o negócio acontecer ah quando minha moto morrer meu carro morrer deixa eu ver o que que eu faço deixa eu identificar qual que é o problema e se você não passa por essa situação quando você estiver lá no trânsito lá e isso acontecer você não vai saber lidar isso são várias situações na vida os erros são para que a gente aprenda a resolver e engano de vocês acharem que depois que é habilitado que isso nunca mais vai acontecer isso acontece comigo eu dirijo mais de 20 anos deve acontecer com Vanessa a gente sabe que é normal aí que é a diferença é normal acontecer e isso os erros fazem parte por exemplo eu sei cozinhar aí de vez em quando eu faço a comida e fica salgada ou eu vou cozinhar um feijão sem querer me distrair ele queima ou vai fazer algum prato não deu certo eu vou falar se nunca mais eu vou cozinhar aí eu quero que você foque na solução eu vou aprender a cozinhar se eu falar nunca mais vou cozinhar porque eu cozinhei e meu feijão queimou eu nunca mais vou dirigir porque eu fui ligar algumas vezes a moto não saiu do lugar você vai continuar com a sua moto parada eu vou continuar com a minha comida queimada se eu não aprender deixa eu observar o que eu fiz de errado aonde foi que eu falho e isso se chama foco foco na solução e entender que ele não é pra te travar é pra te sinalizar que alguma coisa pode ser melhorada daí a evolução que a Vanessa falou a gente só melhora quando a gente treina quando a gente pratica que a gente observa e para pra olhar o erro que a gente tá chamando de erro ou de medo e ver o que que pode ser ajustado fazendo um comentário rápido antes que eu esqueça eu fiz uma enquete no Instagram e eu perguntei como que as pessoas têm enfrentado o medo perguntei se as pessoas enfrentam assim como que você tem enfrentado o medo se você enfrenta sim eu paro eu penso na solução ou não eu não gosto de pensar nos meus problemas os meus medos eu não gosto de resolver deu 50% cada um nossa e o que a gente pode pensar tem muita gente que faz o que eu tô falando agora que olha pro medo e fala assim deixa eu ver o que que eu posso aprender deixa eu ver o que que eu fiz aqui de errado deixa eu ver o que que eu posso melhorar da próxima que da próxima vez eu vou fazer melhor e vou fazer até acertar ou tem gente ah isso não é pra mim ah isso eu não vou fazer mesmo ah vou largar esse negócio pra lá já tentei várias vezes vou largar pra lá se for uma coisa importante pra você como eu disse antes se for algo importante algo que você quer que faça sentido pra você então não tem motivo pra você desistir é mais uma motivação pra você parar observar fazer um planejamento se precisar de ajuda tem profissionais pra isso como eu e Vanessa pra ajudar pra ajudar você colocar no papel o passo a passo que você tem que fazer talvez você tá super motivado e quer mas a estratégia que você está utilizando é que não está adequada legal às vezes é só um ajuste né às vezes é um ajuste de estratégia ou uma perspectiva diferente que você tá tendo daquela falha a forma de você olhar pro seu erro e olhar pra você pode estar te atrapalhando às vezes o seu medo é muito menor do que você acha mas é como você olha pra ele e isso pode estar te atrapalhando você sabe Gabi pra complementar o que você está dizendo tem uma palavra que a gente deveria evitar que ela bloqueia né que é problema quando você fala eu estou com problema eu estou com medo de dirigir eu estou com problema eu tenho que ir lá fazer a minha entrevista eu estou com problema quando você fala problema ele bloqueia a gente vai trocar essa palavra e eu quero que a partir de hoje todos que estão aqui na live daqui a pouco vão assistir essa live porque eu vou largar lá no meu youtube também né Vanessa Carmo psicóloga se vocês quiserem ir lá pode falar pode falar gente olha só você vai trocar a palavra problema pela palavra desafio a palavra desafio ela faz com que você junte a sua energia interna para resolver a situação quando você vai eu tenho desafio pela frente desafio nos estimula problema nos traz pra trás desafio nos leva pra frente problema nos traz pra trás né então quando é muito pesado o problema então assim a partir de hoje eu tenho desafio eu preciso superar o meu medo de dirigir eu preciso superar o meu medo de ir lá fazer uma entrevista eu preciso superar o meu medo né de de falar em público enfim né então esse é o primeiro passo é um desafio desafio estimula e quando você tem um desafio pela frente é é muito interessante que você não tem que ficar pensando né no desafio mas sim o que você tem que fazer pra superar o desafio entenderam não adianta você ah eu tenho medo de dirigir aí você fica pensando eu tenho medo de dirigir eu tenho medo de dirigir eu tenho medo de falar em público eu tenho medo de ir lá conversar com a psicóloga lá pra pegar aquela vaga eu tenho medo que ah ah vá que dê errado vá que eu bato com o carro vá que né eu não consigo falar em público não pessoal não é isso você não tem que fazer isso porque se você fizer isso você trava que nem a Gabi acabou de falar você não vai fazer você vai ficar lá numa zona de conforto você vai ficar dando desculpa e acaba evitando né acaba evitando resolver perfeito fica se auto sabotando fica ali ai não ai fica dando desculpinhas pra você mesmo não é pra mim não é pra fulano não é pra Beltrana é pra você mesmo então pra evitar esse tipo de coisa o que que você vai fazer você vai focar aí a Gabi falou em foco você vai focar na solução dessa questão o que que eu preciso fazer pra eu superar esse desafio é isso e a Gabi falou muito bem se você não consegue fazer sozinho você tem que pedir ajuda então tem profissionais pra ajudar ah mas Vanessa que não sei o que nós temos estratégias pra você poder lidar com isso sem sofrer né é por isso que eu digo quem tem medo de dirigir tem que buscar uma autoescola porque tem profissionais ah mas eu já sou habilitada olha o Malbec aí pegue um professor né um personal drive uma escola pra habilitados não é mesmo busque vídeos ah eu preciso superar determinado medo eu não tô conseguindo sozinha vai procurar um psicólogo ah eu preciso ter uma estratégia pra poder superar a minha ansiedade pra superar as minhas angústias conversa com o psicólogo tem tantos que são mais bons como eu Gabriel tem outros profissionais também que você pode sentir confortável então assim pessoal é tudo uma questão de ajuste em relação ao teu desafio e nós estamos aqui pra ajudar né Gabi exato e tem técnica né tem técnica pra isso é a gente não vai entrar em tantos detalhes de técnicas porque são várias nós já falamos várias dicas pra vocês importante é só vocês saberem o que nós temos eu tô de olho no relógio nós temos seis minutos opa pra terminar passou rapidão gente eu vou deixar a live gravada tá quem chegou no final vai estar no meu perfil vai estar gravada vocês assistem chamem as pessoas pra assistir porque as dicas aqui podem ajudar muitas pessoas que às vezes estão perdendo grandes oportunidades na vida e estão perdendo grandes chances estão se isolando por algum medo que ela pode aprender a lidar e superar entendam a gente começa é observando como eu disse fazendo nosso autoconhecimento e entendendo e olhando pra esse medo de uma forma diferente a forma de você olhar pro problema como ela falou entendendo como um desafio a ser superado gente isso faz uma diferença enorme uma diferença tão grande que eu falo com meus clientes que vão vão fazer um vestibular um concurso eu oriento pessoas que vão fazer concurso da PM e eu falo com eles aqui se vocês ficarem repetindo pra vocês ai eu não vou lá fazer não eu tô com medo de lá que eu não vou passar ai não sei quantas pessoas levaram pau esse termo que o pessoal usa né aquele teste psicotécnico dá medo ai meu Deus e se eu chorar que não sei o que eu falei aqui se você tiver tanta certeza que não vai dar certo realmente não vai dar perfeito você realmente não vai dar porque você vai fazer tudo sua mente seu corpo vai fazer tudo pra confirmar o que você tá falando agora se você encarar o negócio como um desafio e falar olha é difícil é mas eu vou me preparar vou fazer o meu melhor vou fazer vou estudar vou preparar vou entender o meu emocional vou entender as técnicas que a BBL tem pra ensinar vou entender as técnicas que a Vanessa tem que usar pra orientar vou aplicar e fazer a minha parte gente isso é tão mágico parece mágica né isso é tão fantástico que isso muda o seu estado de concentração atenção na hora do teste o emocional o seu corpo corresponde a confiança e a segurança que você busca vem daí e até pra lidar com o não se possivelmente acontecer vai fazer diferença na sua vida então vai ficar mais leve os não que você tomar se você tiver uma preparação porque quando a gente não se prepara depois vem culpa né vem culpa pelo tempo que não estudou vem culpa pelo que não fez culpa pelo que não devia ter feito ah porque foi dar ouvido a outras pessoas que não estavam agregando em nada então faça a sua parte entenda entenda e se você fizer a sua parte vai aumentar inúmeras vezes a chance daquilo que você quer pra sua vida dar certo agora se você não fizer nada ficar só de braço cruzado esperando cair do céu esperando milagre não vai acontecer então o medo é isso ele é pra te preparar e mais algumas dicas que eu vou falar algumas aqui nós temos alguns minutinhos entender que o erro é humano vou repetir algo humano ver que dificuldade e falha todo mundo tem importantíssimo você lembrar das suas qualidades das conquistas que você já teve das aquelas dificuldades que você teve que você já conseguiu superar que você foi corajoso né que mesmo com aquele medinho você foi lá e fez então na verdade você é corajoso que mais não se cobrar tanto e não sentir culpa quando algo não der certo e se a gente fez a nossa parte você se preparando porque o tipo pode ter culpa ok o perfeccionista é o que mais se cobra acho que tem que ser tudo perfeito a vida não é perfeita gente não existe perfeição não existe perfeição e como a Vanessa já falou eu teria inúmeros exemplos pra falar aqui pra vocês eu vou ficar devendo numa próxima live eu tenho uma fobia que não contei é verdade eu tenho uma que eu aprendi a lidar com ela eu aprendi a lidar com ela pra ela não me atrapalhar não impedir o que eu faça depois eu conto pra vocês e também eu já tive várias superações na minha vida que se eu não tivesse aprendido e treinado e aprendido a lidar com esse medo eu não estaria que nem nessa live então eu já tive várias superações também eu falei que eu tinha olha que eu tinha aquela aquele medo de falar em público gente eu tô aqui na live eu também tá só pra contar que eu também não parece mas eu também e assim e aí a gente aprende aprender a aceitar também o que a gente não pode mudar gente isso é tão importante grava isso anota aprenda a aceitar aquilo que vocês não podem mudar rapidinho a gente não pode mudar infelizmente várias pessoas que faleceram nesse momento mas a gente pode mudar ajudando as pessoas agregando levando informação positiva cuidando a nossa parte e trazendo a informação a seu redor fazendo a sua parte isso você pode mudar agora mudar milhões de pessoas que estão distantes da gente que infelizmente morreu isso a gente não pode então sofrer por isso não vai resolver lembra disso então o que mais parar de se comprar controlar a respiração que Vanessa falou em todas as situações que você tiver nervoso com medo ansioso controle a respiração que isso vai te dar calma vai oxigenar e vai te dar mais clareza pra você agir e enxergar as coisas com tranquilidade gente a gente teria mais dicas pra dar pra vocês eu acredito que tenha ajudado nós estamos nos últimos segundos Vanessa se despeça eu te agradeço imensamente a sua participação e todos os comentários nós temos 25 segundos pode despedir gente primeiro eu quero agradecer a todos que participaram da live é muito bom a gente se motiva vendo tudo isso né Gabi é um prazer enorme já vai acabar passou muito rápido é um prazer enorme ter estado com você muita gratidão nos acompanha lá aqui Vanessa Carmo psicóloga acompanha a Gabi o pessoal aqui ó Gabriela psicóloga